Conta uma piada aí, Pio. Vou contar uma piada. Essa piada aqui é a piada do... Mamãe, o que é que eu chamo, Cotinha? Do menino que queria trabalhar no açougue, né? Aí o menino queria trabalhar no açougue. Aí chegou no açougue e perguntou pro cara assim... Oi, vocês têm emprego? Aí ele disse... Não, a gente tem linguiça. Piada mais engraçada que eu já vi na minha vida, mano. Foi o cara que falou assim com o outro, assim... Mano, o maluco subiu em cima do poche. Aí o outro virou pra ele e falou assim... Ô, mano, o que você tá fazendo aí? Ah, fica com uma goiaba. Ele falou assim... Mas isso é um poche, não um pé de goiaba. Ele falou... Eu tenho uma goiaba no bolso. A goiaba é minha, eu comendo onde eu quiser. É, eu não pegou, é. É, aqui perto da minha casa tinha um bar de stripper que só ia véia. Chamava Las Velhas. Você manja da goiaba, hein? Toma. É, já que o gato tá brincando de humor negro, eu também vou brincar. Não é preciso me xingar, não. Ele contou de humor negro, eu também vou contar, tá? Ah, tinha um cego, mano, que tinha um cego que ele foi comprar um tênis, né? Na Riachuelo. Aí chegou na hora de pagar lá, o cara perguntou se é débito ou crédito? Aí ele falou assim... É a vista. Rapaziada, foi uma vez também que eu resolvi... Sei lá, mano. Eu fui na praia, aí eu conheci uma menina muda. Só que eu não sabia que ela era muda. Eu cheguei nela, eu perguntei pra ela assim, ó. Oi? Ela... Aí eu falei assim... Você quer me beijar? Aí ela... Aí eu beijei ela. Só que eu não sei se ela disse não ou sim, mano. Só que eu não sei se ela disse não ou sim. Foi roubado! Aí nós... Beleza, tava aquele clima de amor todo. Eu levei ela pra um lugar especial na praia. Eu falei... Você quer ir ali comigo? Ela disse... Aí eu falei... Aí eu falei... Então vamos embora. Então sai arrastando ela na areia. Foi batendo o dente na areia. Na praia toda. Que viagem é essa, velho? Jesus amado. Gente, pelo amor de Deus. A piada que eu contei é fake. Eu nunca peguei uma menina muda não. Viu? Então daqui a pouco a polícia pedeira. Ela aparece aqui no caso. Aqui, olha. Tá indo. Tá indo. Meu Deus do céu. Quebrou meu braço. Vai entrevistar a muda. Ela vai perguntar. O Fiozinho se estrupou? Ela vai falar... Como que foi? A piada do El Gato, do menino do braço, é pior, velho. Não, a do El Gato é pior. Ele consegue ser pior. Pior, velho. Rapaziada. Eu acho que o El Gato, ele foi no inferno e o satanás falou assim... Toma um livrinho de piada aqui, vai lá. Conta todas para os seus fãs. O maluco voltou como? Piada de cego. Piada de nego sem braço. Piada de gente sem perna. Piada... Eu lembrei do inscrito falando assim... Pio, eu tenho um probleminha, eu tenho Alzheimer, eu me inscrevo no seu canal, mas nunca estou inscrito. Galera, enquanto os caras vão falando aqui, eu vou fazer um tradutor aí para quem não consegue escutar, tá bom? Tem muitos patrocínios fortes aí, me ajudando aí com a premiação. E é nóis. Vamos todo mundo lá, a gente dá um fólo lá, que não tem a... O que você vê, vai na Apple Store. O que você vê, o qual é mais bonito da competição é eu, que não me chegue lá. Esse aí é o Pio. Olha, Pio, você vai te dar um filho de um gato, hein, fiasco? Realmente. Não, para, mano. É verdade. Para, 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 para. Só tem mito aí, só tem mito. Não, parei, parei. Você lembra, né? Antigamente, quando a gente falava de alguma coisa, era só assim. Não, é verdade, não tá fudido, meu parceiro. Só o Piozinho falando para o filho dele. Vai, meu filho, fala para o pai. Olha o filho. É, é, é. Galera. Não, vale lança, hein, gosta. Não, mas a Garena diminuiu bastante o lança. A Garena me agitou. A Garena diminuiu o lança. Vai, tamanho do seu rabo. Você acha que tem todo mundo com a roupa criminal, velho? Vamos todo mundo criminal? Vamos, vamos, vamos. Eu tô com a vermelha. Tá bom, deixa eu... Como é que faz pra mim comprar a roupa criminal, mano? Você vai ter que gastar um diamante, você ir brabo aí, ó. Tem que gastar um diamante, hein, Pio. Mas onde é que eu compro aqui? Pio, Pio comprou longe de diamante, velho. Pio, vai ter diamante? Ó, Pio, vai tomar seu rabo. Você compra um pote, você não compra o criminal. É essa fita, mano, que eu tô brabo. Mano, vamos ganhar, cara. Vamos ganhar ou vamos só trolar? Não sei. Primeiro cair é viado, hein? O primeiro que cair é viado, já tô falando. Então eu já vou cair de peito, Jaquilo. Oco, mano. É isso que você não ia. Nem abriu o paraquedas, velho. Cara, tem quatro caras no céu. Ah, não, é meu time. Tem um novo hack aí, mano, que assim, só a Baiola usa, mano. Tô afim de baixar ele, tem um tempo já. Oxe, o que é isso que está acontecendo? Sou eu. Achei que era um cara, mas era só um barril. Eu tô sem loot, mano. Eu tô sem loot. Eu caí numa sala hoje, né, que eu tava no top 1. O terceiro lugar, o nick dele era É o gato, meu ovo. Era o nick do cara, é o gato e é meu ovo. Tem um squad aqui, ó. Ah, tem um squad, já viu nós, já viu nós. Na frente, 150. 150, creche? Tô lateral, mano. Calma aí, gato. Eu tô nas suas costas, gato. Eu tô nas suas costas. Se passar ele morre. Tô vendo, tô vendo. Se passar ele morre. Se passar ele morre, gato. Quer dizer, eu tô com uma caça em coronha, mas tá bom. Eu tô de K98. Tomei K98. Deixa eu levar a kit pra você, é o gato. Deixa eu levar a kit pra você. Cheguei aí. Joga bem, joga bem os caras. Toma dois, toma dois. Toma, tem dois kits. Tem dois kits. Tem dois kits. Eles tão aqui na frente, ó. Tá vendo ali, ó. Tô, tô, tô vendo, tô vendo. Já tô segurando. Tá tudo aqui na garagem, mano. Nossa senhora, acertei o barril. Vai. Mano, deixa eu... Se pegar, nós pegamos juntos. Vem cá, ajuda a gente aqui. Tá falando que era onde? Tá falando que era onde? Amei, é o gato. Bala. Já levou bala, é o gato. Grito! Matei um, é o gato. Só tem outro, é o gato. Um já derrubei, é o gato. Um já derrubei. Finalizou, 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 finalizou. A esquerda, a esquerda, a esquerda. Como? Jovem aqui, ó. Jovem aqui, ó. Tô chegando, é o gato, tô chegando. Finalizou ainda, mano. Filha da luta, velho. Mas tá bom, você conseguiu matar, é o gato? Matei, matei, matei. Matei dois, pei dois, então. Eu já matei um, mano. Eu matei um, mano. Dá um gelo aí, ó. O que? O cara tá, o cara tá vivo ainda lá em cima, mano. Puxa, 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 puxa. É igual um retardado. Não, tomei, tomei. Pera aqui, ó. Onde? Achei. Ô, velho, achei que você tinha matado o cara, velho. Pega junto, pega junto, chega junto. Padeceu. Boa, bruxa. Vai matar o Elgato na casa do caralho, mano. Vai, vai aqui, ó. Mata o Elgato aí que nós fiquem bravos. Você mexeu com o gatinho nosso aqui que nós fiquem bravos. Vagabundo. Ô, mano, olha uma coisa que eu reparei, velho. O filho da luta já tava morto. Já tinha desistido da vida e matou o Elgato. Que cara porção, velho. É normal, né? O ruim que ele fez, ele não tá errado. É, não tá errado. Eu faria a mesma coisa. É, já que você tá em situação física. O cara sabe que ele não tinha que fazer. Ali é quando o cara desiste, né? É. Valeu, nego. Só que é uma forma de prejudicar o time que tá na vantagem, né? É verdade. Opa, chegou o drop. Tá de boa, então? Tem drop, tem drop, tem drop. Guarita, Guarita. Tá de boa. Mas onde tu mexer, eu não tava conseguindo assistir, não. Tem ninguém garita, não, irmão. É guarita, é guarita. Esse drop é guarita. Não, drop é guarita, mas aqui não tem ninguém guarita. Tá fora da render, tem cara ali, sim. Ah, tem cara, tem cara. Tem cara. Bem pequenininho, bem psique... Bem pique... Pique... Aê, desgraça. Bem psiquelado. Pique... Pode encarar aqui. Véi, eu só queria que tivesse render naquele drop ali, mano. Só isso, que eu já teria dado uns dois capos ali. Tá largado uma bala na cara dele. Uma bala na cara dele. A sorteira que eu vendia a porra do meu revólver, senão ele tava fudido. Eu peguei o meu facão e andei uma cutilada nele. Tem gente aí, ó, o Gord, na direita. Lá embaixo, no morro. Aí, ó, aí, ó. Tá sozinho, vai pegar uma berra. Tá sozinho de esperar, vai pegar a berra, vai pegar nada. Cala a boca! Nossa, miadão. Uma rajada dele. Cadê, Gord? Cadê, cadê? Na pedra. Uma rajadinha só. Na pedra, na sua esquerda, Gord. Lá em forte, aí. Aqui, ela tá na berra. Olha a cabecinha dele. Olha a cabecinha, Gord! Aí! E aí, rapaz, eu tô igual... Eu tô igual filha da puta no dia dos pais, não sabia pra onde olhar. Que merda, hein? Hum, agora ferrou da galagorita ali. Olha, olhamos, 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 olhamos e os caras estavam ali. Já tô nas suas costas, Gord. Já tô nas suas costas, Gord. Se quiser... Pega a arma da esquerda. Devocação na direita, devocação na direita aqui. Dá pra palmas kill aqui, dá pra palmas kill. Dá pra palmas kill. Dá pra palmas kill, dá pra palmas kill. Toma. É o Ribas. Tem três, tem três, hein? Agora ele não vai rir mais. Não rir, mas não rir, mas mais. E fechou pra eles, hein? Fechou pra eles. Hum, quase que toma a capa. Tô marcando lá... Se pegar negativa cortando pesquinha, sai do meio do mapa. Tem gente que encosta. Encosta? Vou cuidar das costas. Encosta. Eu vou tentar... Mano, não deu certo aqui. Deu merda. Ligar lá em cima também. Vai dar merda, vai dar merda. Esse cara de... Tem que pegar lá onde o Bill tá, ó. Tem que pegar lá, ó. Naquele couve lá, ó. Buguei, buguei já usou na guarita. É pra você já taquear há muito tempo já comigo aqui, ó. Tem gente ali atrás do caminhão. Tem gente lá mesmo, mano. Ah, tem um cara, ô Elgato. Olha pra mim se é um cara aquilo ali. É, botou pra direita. Aí, ó a cabeça dele. Na esquerda aí, ó, Gord. Na esquerda. Aqui, né? Ah, velho. Esses caras da guarita estão enchendo só. Lá no caminhão. Aí agacha na pedra. A pedra é couve. Cruxa é fox. Nas costas. Nas costas. Pio, 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 pio. Tô rilando, viado. Calma. Pio, 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 pio. Boa, crush. Batalha de lance, batalha de lance, cara. Não é safe aqui, galera. Não é safe aqui. Meu Deus do céu, eu levei um tiro na jaca. Doeu muito. Pio, 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 pio. Ah, deixa eu morrer. Ai, aqui, ai, ai. O cara não morreu, não. Ai, doeu. Maldoso. Sem gel, hein. Cuida das costas aí, crush. Vamos ser carregados aqui pelo... O cara pegou a gente muito top ali, velho. O cara pegou a gente muito top ali, velho. O cara pegou a gente muito top ali, velho. O cara pegou a gente muito top ali, velho. O cara pegou a gente muito top ali, velho. É negativo. Eu tô na... Segura aí, tio. Segurando. Ah, caí. Mas aqui, mas tem cara... Agora fudeu. Segura aqui, crush. Não, velho. Todo mundo realizando seus sonhos. Tô cedendo suas coisas e eu na merda. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Tchau, 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 tchau.